Olha lá, gravando um, dois, três Um, dois, três Isso aqui é a galera Ali mais galera Nas estradas Um louco, um verão E fez uma dor Eu sou o seu banheiro Matheus Tem um cara que eu enxergo Eu sou o seu banheiro Eu sou o seu banheiro Eu sou o seu banheiro Eu sou o seu banheiro